Há 15 anos, Adriano Leite Ribeiro estava no topo do mundo. Este era um jogador de futebol com a mesma combinação inspiradora de ritmo empolgante, força surpreendente, jogo de pés ágil e chutes estrondosos. Adriano estava deixando uma multidão de fãs do futebol empolgadas com seu magnífico talento. Sua boa forma com o Parma no início da temporada 2003-2004, oito gols em nove partidas da Série A, foi suficiente para lhe render uma transferência de muito dinheiro para a Inter de Milão, onde parecia destinado a se tornar uma das grandes estrelas do futebol mundial. Era quase inevitável se dependesse apenas do seu talento, o caminho já estava traçado. Na Inter, ele ganharia até mesmo o apelido de Imperador, não é para qualquer um. No entanto, o reinado do Imperador teve um fim extremamente triste, com lesões, tragédias e uma AK-47 feita de ouro. Algo inimaginável aconteceu. Adriano recebeu uma ligação do Brasil e em seguida desabou com a notícia que havia recebido. Eu o vi chorar. Ele jogou o telefone no chão e começou a gritar. Depois daquele telefonema, ele nunca mais foi o mesmo Imperador, disse um de seus companheiros de equipe na Inter de Milão. Mas como Adriano foi das alturas do futebol mundial a um dos finais de carreira mais tristes do futebol? Então vem comigo que eu vou te explicar. O atacante era o pacote completo. Ele tinha todos os atributos que você deseja em um atacante. Sua incrível combinação de ritmo alucinante, poder fenomenal, jogo de pés ágil e chute letal, atraiu comparações com o Ronaldo Fenômeno. Sim, o adolescente foi proclamado herdeiro do grande número 9. Na época dele, havia poucos jogadores de futebol no planeta que se igualavam a Adriano. No entanto, a carreira de Adriano nunca atingiu verdadeiramente as alturas que antes prometia. Porque ele enfrentou problemas com bebida e muitas outras coisas que vocês vão ver hoje nesse vídeo que o afetou. A Inter havia contratado um talento sul-americano chamado Vampeta em 2000. E havia grandes esperanças de que ele pudesse se tornar uma estrela global. Infelizmente, ele simplesmente não estava à altura da tarefa. E depois de fazer apenas uma aparição em San Siro, Vampeta seria então vendido ao Flamengo em troca de uma entidade desconhecida e promissora chamada Adriano Leite Ribeiro. Adriano anunciou sua chegada à Europa com um gol contra ninguém menos que o Real Madrid em um amistoso. E esse golaço estrondoso deu uma ideia do que deveríamos esperar em um futuro próximo. E assim, o herdeiro do trono de Ronaldo nasceu. Preparado para ser coroado. Mas apesar de seu heroísmo na Espanha, a Inter não sentiu que Adriano estava totalmente pronto para se tornar uma superestrela em Milão. E assim, ele foi emprestado à Fiorentina e em seguida foi jogar no Parma. E finalmente, depois de provar seu valor em duas ocasiões distintas, a Inter estava pronta para deixar o imperador reinar sobre a Itália. Adriano voltou à Inter em janeiro de 2004 e recuperou o tempo perdido, marcando 12 gols na segunda metade da temporada pelo novo time. O herdeiro de Ronaldo estava encontrando seu lugar no trono e a coroa se encaixava perfeitamente. A sua excelente forma a nível nacional também o levou ao reconhecimento internacional. Adriano viajou para o Peru como parte da seleção brasileira para a Copa América de 2004. E no maior palco da América do Sul, o grande atacante roubou a cena. Adriano terminou como o artilheiro da competição, levou o prêmio de melhor jogador e foi o herói inegável, marcando para o Brasil em um empate dramático no último suspiro na final, uma partida que o Brasil viria a vencer. O atacante caiu nas graças dos brasileiros e estava rapidamente se tornando uma peça-chave da Inter. Agora, no auge de suas forças, nenhum zagueiro foi capaz de parar Adriano. Mas o momento mudaria a vida do atacante para sempre. Adriano foi informado por telefone que seu pai, Almir, havia falecido repentinamente de um ataque cardíaco em 2004. E sua morte provocou uma tristeza incontrolável e inevitável em seu filho. Adriano sofria terrivelmente de depressão e recorreu ao álcool para aliviar a dor. Ele começou a beber dia e noite, festejando e perdendo sessões de treinamento, quando sua carreira começou a entrar em declínio. O pai de Adriano foi a pessoa mais importante de sua vida, como apontou o companheiro de equipe da Inter, Javier Zanetti. Adriano tinha um pai que cuidava muito dele e o mantinha na linha, mas então algo inimaginável aconteceu. Ele recebeu uma ligação do Brasil e foi informado que seu pai havia falecido. Eu o vi chorar. Ele jogou o telefone no chão e começou a gritar. A partir daquele dia, Máximo Moratti e eu decidimos acolhê-lo como um irmão e protegê-lo. Logo após a final da Copa América, o técnico do Brasil, Carlos Alberto Parreira, parecia chocado com o desempenho brilhante de Adriano. Ele vai fazer história no futebol, disse Parreira. Ele vai jogar nas próximas três Copas do Mundo com certeza. Em vez disso, a carreira de Adriano foi ladeira abaixo. Ele pode ter festejado todas as noites, mas não tinha muito o que comemorar. Jogadores de futebol são seres humanos e não importa o quão fortes, talentosos ou mesmo ricos sejam, eles ainda sofrem das mesmas fragilidades e desgostos que nós, torcedores. E Adriano sofreu mais do que a maioria. Naquela época, eu só me sentia feliz quando bebia, disse Adriano em entrevista em 2017. Eu só conseguia dormir se bebesse. Meu técnico, da Inter, Roberto Mantini e meus companheiros perceberam que eu estava de ressaca quando cheguei para treinar. E fiquei com medo de chegar tarde, por isso não dormi e fui treinar ainda bêbado. Dormi no departamento médico e o Inter teve que dizer aos jornalistas que estava com dores musculares. Por mais que tentasse, seus companheiros de equipe simplesmente não conseguiam ajudá-lo a melhorar. Ele continuou jogando futebol, marcando gols e apontando para o céu, dedicando-os ao pai, disse Zanetti. Mas depois daquele telefonema, nada voltou a ser igual. Ivan Córdoba passou uma noite com ele e disse Adri, você é uma mistura de Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Você está ciente de que pode se tornar o melhor jogador de todos os tempos? Mas nunca conseguimos tirá-lo da depressão. Eu ganhava 7 milhões de dinheiro por ano. E daí? Cadê minha felicidade? Mesmo com problemas fora de campo, o brasileiro continuou marcando gols e inspirou a Inter de Milão a conquistar o título da Série A. Ele também ganhou a Copa das Confederações em 2005 com a Seleção Brasileira. Mas foi depois dessa alta que as rachaduras realmente começaram a aparecer. Alguns dias antes do Brasil viajar para a Alemanha para a Copa do Mundo de 2006, uma competição para a qual era favorito, graças a uma gama brilhante de talentos que incluía Ronaldinho, Kaká e o próprio Adriano, ele organizou uma festa para seus amigos. A festa foi em um clube chamado Quebra Mar, perto do futuro Parque Olímpico do Rio, disse um amigo de longa data em entrevista. Estávamos todos ansiosos pelo Didico. Esperávamos que ele fosse o artilheiro da Alemanha, ganhasse a Copa do Mundo e levasse o troféu pela nossa favela quando voltasse para casa. Segundo as informações, o local foi escolhido por ser considerado seguro para pessoas do círculo íntimo de Adriano que tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas. Adriano os conhecia desde a infância, quando jogava o futebol nas ruas da Vila Cruzeiro. Mas enquanto ele se tornava imperador, muitos de seus velhos amigos entraram na vida do crime. A Copa do Mundo de 2006 deveria ter consolidado o status de Adriano como um dos grandes nomes do esporte. Em vez disso, ele balançou a rede duas vezes, contra a Austrália e Gana, mas mal tocou na bola na derrota do Brasil para a França nas quartas de final. As atividades fora de campo de Adriano começaram a ganhar mais destaque, já que ele era constantemente flagrado festejando antes dos jogos. Adriano não era mais o mesmo de anos anteriores. Ele foi dispensado da seleção brasileira por Dunga, que exigiu que o atacante mudasse de comportamento, e esse sentimento foi compartilhado na Inter. A Inter de Milão também estava farta de suas travessuras e achou melhor mandá-lo de volta à sua terra natal, emprestando o atacante ao São Paulo. Mas ele foi enviado de volta para a Itália antes do planejado, com sua atitude mais uma vez à causa de outro relacionamento rompido. Em 2009, a Inter de Milão rescindiu seu contrato e ele ingressou no Flamengo, time de infância. O atacante teve uma temporada de sucesso ao marcar 19 gols e ajudar o clube a conquistar o título da Liga. Isso fez a Roma contratá-lo e dar-lhe outra chance de reerguer sua carreira. No entanto, sua passagem pela Roma durou pouco. Seu contrato foi revogado novamente porque ele não compareceu a um exame médico. Adriano ainda teve uma curta passagem pelo Corinthians em 2011, mas sua última aparição profissional aconteceu em 2016 pelo time americano Miami United. Em 2010, vazaram fotos de Adriano em que ele aparece segurando uma metralhadura. Já em outra imagem, o imperador faz com as mãos a sigla de uma facção criminosa. Na época em que surgiram essas fotos polêmicas, Adriano estava ainda sendo investigado por supostas transações financeiras com membros de uma quadrilha de traficantes no Complexo da Penha. Tempos depois, Adriano apareceu ainda ao lado do traficante Rogério 157, criminoso apontado como chefe do tráfico na favela. Adriano esteve envolvido em diversas polêmicas ao longo de sua carreira. É uma pena que Adriano nunca tenha alcançado o sucesso que seu talento merecia. O mundo pode se lembrar dele como outro jogador que desperdiçou seu talento. Mas para seus torcedores, ele sempre será o imperador. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Você acha que se Adriano fosse um pouco mais disciplinado, ele teria potencial para ser o sucessor de Ronaldo Fenômeno? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like e nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!